O item 26, processo 48.500, 752, 2001, dígito 10. Extinção da usina termoelétrica de Camarçari. Diretor relator, doutor Reif Barros. Usina termoelétrica de Camarçari, localizada no município de Azávila, Estado da Bahia, possui autógrafo de exploração de serviço público de geração de energia com capacidade instalada de 346,8 MHz, definidas pela portaria DENAI nº 1068, de 10 de outubro de 1977, com a portaria nº 88, de 11 de março de 2010, com vigência até 11 de setembro de 2027. As características técnicas da usina estão relacionadas na tabela 1. Então nós temos 5 unidades geradoras, a primeira com potência de 68,912, a segunda 69,496, a terceira com 69,118, a quarta com 69,870, a quinta com 69,470 MHz, dá um total de 346,8 MHz. Em 11 de setembro de 2014, por meio do despacho nº 4.792, de 18 de dezembro de 2014, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração recomendou a suspensão da operação comercial das unidades nº 1, 2, 4 e 5 da usina, permanecendo em operação comercial apenas a unidade 3, com 69,2 MHz. Na tabela a seguir, encontra-se em síntese as principais constatações da área de fiscalização. Então a unidade 1, a situação é disponível devido à degeneração estrutural das chaminés e a data da disponibilidade 5 de 2014. A 2, também disponível devido ao cital dos compressos de quebra das palhetas da turbina, isso com a data de disponibilidade em julho de 2014. A unidade 3 está disponível, a unidade 4 é disponível devido à degeneração estrutural das chaminés, essa decisão foi em outubro, em agosto de 2015. E a unidade 5, também disponível devido à degeneração estrutural das chaminés, isso em fevereiro de 2014. Em 20 de outubro de 2014, a CHES protocolou a carta CEPR 397, de 24 de outubro de 2014, requerendo a extinção da concessão da usina, alegando a sua inviabilidade técnica e econômico-financeira, bem como a necessidade da redução imediata dos montantes de uso do sistema de transmissão desse empreendimento, de forma a contemplar apenas a potência instalada da unidade 3, essa em operação comercial à época. Em 12 de dezembro de 2014, por meio do memorando 873, a SFG manifestou-se favoravelmente à extinção da concessão da Uteca Massari. Em 5 de janeiro de 2015, em razão do reconhecimento pela ANEL da indisponibilidade permanente de unidade geradora de usina, constante a publicação do despacho nº 4792, de 2014, por meio da carta CEPR de 446, de 2014, em 23 de dezembro de 2014, a CHS requeriu urgência no atendimento ao pleito da redução de mustes da referida usina na proporção da unidade geradora remanescente, sem prejuízos ao processo de extinção de sua concessão. Em janeiro de 2015, a SFG encaminhou o memorando 12 de 2015, solicitando a manifestação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira acerca dos valores originais contábeis aos atendidos vinculados à Uteca Massari, conforme o relatório de controle patrimonial emitido em 16 de dezembro de 2015, por meio do memorando 29 de 2015, da SFF. Em 12 de janeiro de 2015, a SCG procedeu, por meio do memorando 11 de 2015, consulta a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT sobre os aspectos relacionados à redução do mustes da Uteca Massari. Em 30 de janeiro de 2015, a SCG avaliou os impactos relacionados ao pleito da requerente por meio da nota técnica 24 de 2015. Em 14 de janeiro de 2015, por meio do ofício 45 de 2015, a SCG solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico informações acerca dos impactos da desativação da usina de Massari no Sistema Interlegado Nacional. Essa consulta foi respondida pelo ONS em 26 de janeiro de 2015, através da carta ONS 100 de 2015. Em 19 de janeiro, o processo foi distribuído, e por meio da nota técnica nº 55 de 2015, a SCG, em 31 de janeiro de 2015, concluiu a instrução do processo e encaminhou para análise e deliberação da diretoria o relatório Procuradoria. Por se tratar de concessão de serviço público, a competência da ANEL, neste caso, é apenas instrutória, de modo que a Procuradoria opina pelo envio dos autos ao MME órgão competente para extinguir a autógrafa. As condições operacionais atuais da usina demonstram a sua inviabilidade técnica. Conforme destacado pela área de fiscalização de geração da ANEL, após a realização de diligência de fiscalização nas instalações da usina, no período de 24 a 26 de setembro de 2014, na inspeção realizada foi constatado que apenas uma das cinco unidades geradoras desta usina se encontrava disponível e operando, sendo que as outras quatro unidades geradoras estavam indisponíveis e sem previsão de retorno para a condição operacional. No relatório de fiscalização, a SCG foram apontadas diversas anomalias das instalações da usina. Na fiscalização realizada, a SCG constatou que a única unidade atualmente em operação não possui garantia de continuidade de operação devido à degeneração estrutural da chaminé. Mesmo com as melhorias realizadas e baseadas em relatório de inspeção termográfica realizado pelo agente no dia 24 de setembro de 2014, constatou-se que existem pontos na parede externa da chaminé que atingem 420 graus centígrados, enquanto que o valor esperado em condições normais seria da ordem de 65. Portanto, observa que a unidade 3 também apresenta indícios de que não operará com confiabilidade e segurança. Por fim, a SCFG recomendou a revogação da outorga extinção da UTE Camassari, considerando que o próprio pleito da empresa e a verificação de que a Chess, atuando como concessionária de serviço público da exploração da usina, não dispõe de condições para prestar o exigido serviço adequado, atendendo a requisitos da regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade. Tudo isso conforme a Lei nº 8.987,95. Assim como não tem ações em andamento ou planejada para o estabelecimento do adequado a prestação de serviço. Ao ser consultado, a ONS reforçou a importância de se dispor de recursos de geração termoelétrica, principalmente devido à importância da complementação a partir de fontes de geração firme para assegurar o atendimento a requisitos de consumo, em razão da característica da matriz elétrica da região Nordeste, que conta com a crescente participação de usinas eólicas. Entretanto, o operador reconhece a precariedade e a ausência de confiabilidade na operação desse empreendimento, não demonstrando óbvice a extinção de sua concessão. Um aspecto relevante associado à análise da extinção da concessão da usina, no que se refere ao tratamento a ser dado aos ativos vinculados à concessão da usina, uma vez que deve-se analisar a eventual indenização dos bens não amortizados, bem como do interesse de reversão dos bens para a União. Ao avaliar o processo, a SACG destacou que, em processo similar, que cuidou da extinção da UTE Carioba à PGE, exarou o parecer número 745-2011, de 21 de junho de 2010, abordando a possibilidade de extinção da concessão, em caso de interesse público da necessidade de reversão dos ativos vinculados ao serviço público, conforme exposto a seguir. Então, a seguir tem o parecer da PGE sobre esse assunto. Os termos estabelecidos neste parecer, a princípio, apliquem-se aos casos onde há pretensão de continuidade da prestação de serviço público, de geração, situação diversa da presente análise, uma vez que apenas há uma unidade geradora atualmente em operação comercial, sem, no entanto, possuir a confiabilidade técnica necessária para se garantir a devida qualidade e continuidade de sua prestação. Assim, entendo a adequada recomendação da SCG em designar a CHS como o fiel depositário dos vens vinculados à concessão da UTE Carioba à PGE, até que haja definição quanto à sua utilização. Quanto aos valores dos ativos, convém apresentar, na tabela a seguir, os valores originais contábeis correspondentes aos ativos vinculados à UTE Carioba à PGE, conforme o relatório de controle patrimonial fornecido pela CHS. Então, na tabela 3, nós temos os valores considerados à depreciação e, no final, o valor residual, que corresponde a R$ 376.827.365,33. Destaco que os valores apresentados acima não possuem aderência às condições de conservação dos vens da usina termoelétrica. Mesmo que o valor apresentado represente não somente a aplicação das regras de contabilidade estabelecida no manual de contabilidade do setor elétrico, a depreciação real dos ativos foi muito mais acelerada, permitindo concluir que os ativos são inservíveis à prestação do serviço público de geração. Assim, tendo apropriada a aplicação da resolução da ANEL nº 20, 2009, que regulamenta a desvinculação de bens das concessões de serviço público de energia elétrica conforme transcrito a seguir. Assim, quanto aos bens imóveis, a ANEL deverá encaminhar a relação desses bens à Secretaria de Patrimônio da União para avaliação do interesse público em reverter a União e posterior instauração do processo administrativo de organização, se for o caso. Solidariamente ao pedido de extinção da autórgula da usina, a CHES requeriu a imediata redução do MUST na proporção da máquina geradora remanescente. A empresa argumentou a necessidade da redução do encargo em razão dos elevados custos associados à manutenção da usina e à sua baixa capacidade de geração. Na avaliação do pedido de redução do MUST, a SRT ponderou que as regras de contratação do sistema de premissão, reguladas pela Regulação 399, vinculam à contratação do MUST à potência instalada constante do alto de autórgula e que, portanto, não há previsão normativa para redução de MUST associada à suspensão temporária de unidades veradoras determinada pelo despacho 4.7792, de 2014, da SFG. Argumentou a SRT que, apesar de não haver previsão normativa de redução do MUST para a central de geração sem que haja alteração do alto de autórgula que define a potência instalada da usina, a suspensão da operação comercial pela fiscalização da ANEL a partir de 16 de dezembro de 2014, associada ao pedido de revogação da concessão, possibilita a redução do MUST ao valor equivalente à unidade geradora mantida em operação, ou seja, 70 megawatts, até a revogação da concessão da UTE a Camaçari. Assim, é possível a redução do MUST contratado da UTE a Camaçari por meio da CUSTE 095-2012, de 3,346,5 megawatts, para 70, cujo valor corresponde à unidade geradora nº 3, ainda em operação comercial. Logo, a redução do MUST de 3,346,5 megawatts para 70 megawatts deverá retroagir a 16 de dezembro, conforme o despacho 4.792, o que encorrerá em um valor a ser ressarcido a chefe de 1.266.265,64, a ser considerado como crédito na apuração mensal dos serviços de encargos, realizado pela ONS na apuração subsequente à decisão da ANEL. Por fim, os encargos de uso referente à unidade 3 em operação são devidos até a extinção da concessão da UTE a Camaçari, cuja competência legal é do MME, portanto, o momento onde se cessará o CUSTE e CCT associado a esse empreendimento. Quanto à redução imediata dos montantes do sistema de transmissão desse empreendimento, para contemplar apenas a potência instalada na unidade 3, com 69,2 megawatts, atualmente a única unidade de vereador na operação comercial, a potência associada à SESG representa apenas 19,9% da potência otorgada total da UTE a Camaçari. No que se refere à competência para extinguir a otorgada das concessões em comento, acompanho o entendimento consolidado da ANEL, pautado no parecer 557 da PGE, que recomendou o encaminhamento dos autos para o Ministério de Minas e Energia, órgão competente para suprir o requisito do parágrafo 1º do art. 79 da Lei nº 866,93. Por fim, a SCG ressaltou que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00752.2001, dígito 10, voto no sentido de, primeiro, determinar o aditamento do contrato do sistema de preemissão RUSS 095,2012, para redução do montante do sistema de preemissão RUSS de 346,25 MW para 70 MW a partir de 16 de dezembro de 2014, com o valor de R$ 1.266.265,64, a ser ressarcido à CHES referente ao mês de janeiro de 2015 a ser considerado como crédito na apuração mensal dos serviços de encargos, realizado pelo INES na apuração subsequente a essa decisão. Segundo, os encargos de uso referente à unidade geradora nº 3 e a operação são devidos até a data da revogação da concessão da UTEC Amarçari, quando deverão ser encerrados o CUSTE e o CCT associado à central de geração e liquidados eventuais encargos de uso do sistema de preemissão remanescente. Terceiro, encaminhar ao Ministério da Energia, com pronunciamento favorável, o pedido de extinção da concessão da UTEC Amarçari, otorgada para a CHES. E quarto, determinar que a SCG encaminhe a relação dos bens imóveis à Secretaria de Patrimônio da União e que instrua o processo administrativo da reversão dos bens e eventual indenização à CHES, caso haja interesse público. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em extinguir a otorga da UTEC Amarçari, conforme lido anteriormente. Próximo item. Próximo item. Obrigado.